Eu, 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 é o Mano Macarrão né mano, eu, eu Otáris, é o, é o PH, é o PH O bonde que foi bolado e partiu pro juramento Eu, 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 o, eu, eu Otáris É o PH, eu, 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 o, eu, o Otáris É o PH, na tática de guerra, nós partiu pro juramento Na tática de guerra, nós partiu pro juramento Essa é a nossaboxa E essa é a nossa busca O bonde do Otáris Partiu pro juramento Essa é a nossa...